Quem Sou Eu Quem Deus me libertar, livre em fim será Sou filho de Deus, sim, Eu sou Tua graça me resta, me puri, Senhor Quando eu era um pecado, morreu por mim Se morreu por mim Quem Deus me libertar, livre em fim será Sou filho de Deus, sim, Eu sou Em Tua casa vai ao lugar pra mim Eu sou filho de Deus, sim, Eu sou Escolhido, perdoado, Eu sou quem dizes que Eu sou Tu és por mim até o fim, Eu sou quem dizes que Eu sou Escolhido, perdoado, Eu sou quem dizes que Eu sou Tu és por mim até o fim, Eu sou quem dizes que Eu sou Eu sou quem dizes que Eu sou Eu sou quem dizes que Eu sou E nem quem será Sou filho de Deus, sim, Eu sou Em Tua casa vai ao lugar pra mim Sou filho de Deus, sim, Eu sou Eu sou quem dizes que Eu sou Sou filho de Deus, sim, Eu sou Somos escolhidos, Deus Obrigado pelo Teu amor Não há nada que nos separa de Ti, Deus Não há ninguém, não há ninguém como Tu, Deus Escolhido, perdoado, Eu sou quem dizes que Eu sou Diga isso Tu és por mim até o fim, Eu sou quem dizes que Eu sou Escolhido, perdoado, Eu sou quem dizes que Eu sou Tu és por mim até o fim, Eu sou quem dizes que Eu sou Escolhido, perdoado, Eu sou quem dizes que Eu sou Tu és por mim até o fim Eu sou quem te diz que eu sou Sim, eu sou quem te diz que eu sou Sim, eu sou quem te diz que eu sou Vem Deus libertar Vem quem será Sou filho de Deus Sim, eu sou Vem pra casa, Pai Há um lugar pra mim Sou filho de Deus Sim, eu sou Amém Sep o que é meu dinheiro? Sim, eu sou km Obrigado.